Ao menos 12 pessoas morreram no Rio de Janeiro e no Espírito Santo por conta da chuva. A previsão é de mais tempestades até amanhã. A chuva é consequência da frente fria que está sobre o estado do Rio de Janeiro e se desloca de forma lenta. O temporal começou nesta sexta-feira e atingiu as regiões metropolitana, dos Lagos e Serrana. Em Petrópolis, quatro pessoas da mesma família morreram no desabamento de uma casa. Eram dois jovens adultos, uma criança e uma idosa. Neste sábado, uma criança foi resgatada com vida no local. Em Teresópolis, uma criança de oito anos e um adolescente morreram por conta de um desabamento. Em Arraial do Cabo, um ambulante morreu ao ser atingido por um raio. E em Duque de Caxias, um motorista de caminhão morreu afogado depois do veículo cair num rio. O governo federal se colocou à disposição para atendimento e resgate das vítimas da chuva. Na fronteira com o Espírito Santo, rios transbordaram. No estado Capixaba, quatro pessoas morreram na cidade de Mimoso do Sul, uma das mais atingidas pela chuva. A força das águas arrastou até um caminhão de bombeiros. Segundo a Defesa Civil, o município está devastado. Obrigado.